Fala galera, beleza? Mano, olha essa partida aqui, olha isso. Eu, de alistar, né? Eu fiquei 13 barra 4, fui o que morri mais, consegui matar mais, dei bastante assistência e quem pega o MVP, mano? A Ashe, velho, tipo, não tem lógica, ela não fez porra nenhuma no jogo, tá ligado? Esse jogo é muito bugado, velho, não dá pra entender essa porra. Ou seja, o cara não faz nada na partida e pega MVP, mano, não dá pra entender, velho. Como é que pode? O cara só deu mais assistência, tá ligado? Mas porra, velho, eu tava tankando os caras, tava fazendo o caralho acontecer, né? Fiz uma build aqui pra transformar o alistar num deus. É complicado, né? Fala.